Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. Se a safra passada foi boa, apesar do excesso de chuvas, especialmente na região sul do país, pairam muitas dúvidas em relação à próxima safra, especialmente em nossa região. As commodities estão com preços menos atraentes, enquanto os insumos tiveram aumento de preço. E isso gera uma insegurança nos produtores que não sabem exatamente qual vai ser o rumo certo a adotar. No sudoeste do Paraná, para complicar, a falta de chuvas nos últimos dias, no último período de plantio, gerou insegurança e preocupação. Nessa semana choveu, mas ainda não o suficiente para tranquilizar o produtor. A avicultura e a sinicultura fecharam o ano de 2023 com uma situação pouco melhor que nos últimos anos, mas ainda trabalhando no vermelho. As informações são do levantamento de custos de produção, realizado pelo sistema FAEP Senar Paraná, no final do ano. Na avicultura, apesar do sucesso da porteira para fora, mais uma vez os custos de produção fizeram com que avicultores paranaenses fechassem o ano no vermelho. Ou seja, alguém está ganhando dinheiro, mas esse alguém não é o produtor. Já em relação aos suínos, os produtores seguiram, no ano passado, em uma caminhada rumo à saída da crise que assola a cadeia produtiva desde 2021. Apesar de melhorias no valor do animal pago pelas empresas integradoras, o resultado ainda está longe de ser lucrativo para os pecuaristas. E para se manter na atividade, os suinicultores precisam queimar gordura, segurar investimentos e deixar de fazer algumas manutenções. A situação não é diferente no setor leiteiro. Os produtores continuam reclamando dos preços baixos do produto e dos altos custos de produção. Uma reivindicação que vem sendo repetida é que o governo reduza as importações. Mas, até agora, não há nenhum sinal do governo federal nesse sentido. É preocupante que haja tanta indefinição num momento importante para o produtor rural. Tanto a soja como o milho tiveram preços reduzidos significativamente, enquanto o custo de produção aumentou também de forma acentuada. E, para complicar, chega essa estiagem, nesta época do ano, que aumenta a insegurança. É um cenário que pode influir, sim, na redução da produção, especialmente em nossa região. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo programa.